software, mas será demonstrado alguns links aqui de como você fazer algumas pesquisas durante a apresentação. Eu sou Marcelo Carrion, dentro desse mosaico algumas das minhas certificações. E o que é o Cinti? Em resumo, todo esse texto aí é se utilizar fazendo pesquisa das fontes abertas. O que são fontes abertas? Tudo aquilo que está disponível para ser pesquisado. Não só no mundo digital, mas também no mundo físico, no mundo real. Por isso que está lá, além, se proteger da Ocinti, além do mundo virtual. Quem se utiliza da Ocinti? Antigamente, quem se utilizava eram os agentes da lei. O Ministério Público, as polícias. Hoje em dia, não só os agentes da lei, mas também como os miliantes utilizam da Ocinti para ter informação dos indivíduos. A imprensa, para fazer pesquisa. Então, quando ela vai divulgar uma reportagem, um bom repórter investigativo usa as técnicas de Ocinti para fazer esse levantamento de informação. As empresas. Por quê? Porque, normalmente, ela faz o levantamento do seu concorrente, o que ele está fazendo, qual o marketing dele, qual é o produto que ele mais vende. Tudo isso é feito com Ocinti. Os ativistas, esses que picham as páginas web aí do governo, ou fazem protestos, são os ativistas que também usam essas informações. Tem aí os ativistas muito famosos, que divulgam, normalmente, coisas do governo americano para abalar a economia mundial. Os pesquisadores, que são aqueles universitários, doutores, que utilizam da Ocinti para dar mais credibilidade e embasamento para suas pesquisas. E os indivíduos, que somos nós. Vou dar um exemplo aí do barbeiro e da cabeleireira. Eu olho lá no Instagram da minha amiga, eu vi que ela fez o cabelo e ficou muito bom. O que eu vou fazer? Vou pesquisar qual é o cabeleireiro que ela foi, qual é o manicure. Isso é Ocinti. A mesma coisa os homens, o barbeiro. Eu vejo lá que ele está falando lá que o corte de cabelo dele foi bem mais barato, que ele foi bem atendido, que tinha o gel legal e tal. Isso é Ocinti. Então, o indivíduo comum já faz isso por natureza. Antes, nós não usávamos os recursos tecnológicos, mas hoje nós usamos. Eu vou aqui descrever seis processos da Ocinti. Não é uma anonimidade que todo mundo usa esses seis processos. Mas a maioria dos especialistas utilizam esses processos. O que seria o escopo? O escopo é eu delimitar uma fatia do meu universo que eu vou pesquisar. Por quê? Se a pessoa reside em Brasília, eu não vou fazer pesquisa dela no Rio de Janeiro, na Bahia, no Japão. Então, eu já estou fazendo aí uma limitação geográfica. Então, outra coisa, se ele é médico, eu não vou procurar ele no conselho de administração, de contabilidade, nenhum outro. Porque eu já sei que ele é médico. Então, eu delimito o meu escopo. Por que eu faço isso? Para evitar gastos. Gastos com o quê? Porque se eu estiver fazendo no meio digital, eu vou estar gastando horas de computador, horas de profissional para fazer aquela coleta de informação. Aí, a coleta. A coleta é uma das partes, tirando o escopo que é fundamental eu delimitar o escopo, a coleta é a mais importante. É onde eu vou me preocupar quais são os dados que possivelmente eu irei utilizar. Nem tudo aquilo que eu coleto vai servir, a gente vai ver lá na frente, para uma investigação agora, uma tomada de ação. Mas, no futuro, essas informações vão ser relevantes. A triagem. Aqui que eu separo lá o que é mais importante, bem relevante das coisas que no momento não vão me servir. Mas eu nunca descarto as informações que já foram coletadas. Na análise é onde eu vou fazer o refinamento daquela minha triagem. Vou pegar detalhes, vou me aprofundar e vou chegar a uma conclusão. A Ocinte, ela tenta não deixar que o analista suponha as coisas. Ele tem que ter informações para dar base no que ele está afirmando. O armazenamento. O armazenamento é onde vou guardar todas aquelas informações que foram coletadas e que, por algum motivo, na minha triagem eu não utilizei, mas, numa possível investigação futura, eu possa fazer parte disso. Vou falar de alguns casos que aconteceram relevantes aqui no Brasil. Esses incidentes nas escolas. Grande parte dos profissionais de Ocinte estavam dando apoio às forças de segurança na busca de rastrear os miliantes que estavam ameaçando as escolas. E tudo isso foi guardado em uma base de dados secreta. Para ser possível pesquisar no futuro, para identificar as próximas ameaças. E a comunicação. A comunicação é, feito todos esses cinco processos, tendo um controle lá no escopo, para não exagerar no que eu vou pesquisar, coletar, fazer a triagem, fazer análise, fazer o armazenamento, eu tenho que comunicar às pessoas que vão tomar ação. Então, eu tenho que ser direto. Não posso ficar colocando palavras técnicas, porque, às vezes, o profissional do outro lado, que vai receber essas informações, não entende isso. Então, o técniqueiro vai complicar. Por exemplo, se eu passar a linguagem técnica da área de TI para um juiz, o juiz provavelmente não vai entender. Ele quer uma linguagem mais simples. A mesma coisa quando o juiz manda algum documento para a TI, TI olha o documento e, às vezes, não entende o que está escrito. Precisa de alguém do direito ou que já tenha uma familiaridade para fazer essa tradução. Então, evitar na hora de comunicar que tenha linguagem técnica. Onde coletar? Aí, a gente está aqui o www. Tem a Surface, a Deep Web e a Dark Web. Tudo aquilo que a gente disse que é a internet. Mas só que há muito mais coisas do que a gente chama de internet, além do que a gente verifica. E a gente vai tentar descer alguns níveis aqui. A Surface. O que é a Surface? É todas aquelas informações que eu posso coletar usando os navegadores. O Chrome, o Safari, para quem tem produtos da Apple. O Internet Explorer, o Brave, o Firefox. Então, tudo aquilo que eu chego no meu browser e coloco lá, está dentro da Surface. Também, as ferramentas de pesquisa. Google, Yandex, que é russo. Do que do que gol? O Bing, da Microsoft. O Baidu, que é chinês. O Yahoo. E tem muitos outros buscadores que nós comumente não conhecemos. E aí, vamos começar a descer o nível, que é a Deep Web. O que tem na Deep Web? Na Deep Web tem todas as informações que não são indexáveis pelas ferramentas de busca. Quais são as ferramentas de busca? Essas que eu citei aqui. Yandex, o Google. Então, todas elas que estão indexadas, estão na Surface. As que não estão, estão na Deep Web. Desculpa, na Deep Web. Quem são? As ferramentas de Web Mail. O Gmail, Yahoo Mail, Proton Mail. E por aí vai. Yandex Mail. O servidor de e-mail da sua empresa. E também os drives de armazenamento, o Dropbox, o Amazon iCloud, o Google Drive, por aí vai. Tem também vários dispositivos na internet para armazenamento. E aí já começam a aparecer aqui os problemas. Que é a Dark Web. Eu não vou descer mais profundo, porque dentro da Dark Web tem outras subclasses aí dentro. A gente vai falar do básico, que aí estão os conteúdos mais, assim, privados. Eles são acessíveis apenas por algumas ferramentas. Não são todos os navegadores ou os browsers específicos que acessam. São browsers, o Tor, ou o sistema operacional Ronex, o Tail, que são específicos para utilizar na Deep Web. Normalmente você tem lá que ser convidado ou ter lá uma senha para você acessar as suas informações. E eu aconselho, quem não for curioso, não entre nesse mundo obscuro, porque você, da mesma forma que você está achando que você está seguro com alguma das suas ferramentas, mas você não conhece tecnicamente, você está sendo vítima disso. E aqui, como prometido, algumas dicas aí para se proteger da Ossint. Eu estou falando de seis dicas, mas elas vão virar muito mais, porque quando a gente começa a falar, existe N dicas. A primeira é, cuidado com as senhas. Eu deixei aqui esse site, passwordmonster.com. Para que que serve esse site? Esse site serve para verificar se a sua senha que você usa é segura e quanto tempo humilhante, com certo poder computacional, conseguiria quebrar a sua senha. Mas antes que você digite a sua senha aí, não digite a sua senha pessoal, digite uma senha próxima da pessoal. Por que? Não existe café de graça. Ninguém vai construir um site para fazer esse negócio se ele não vai querer que você seja o produto. Por que que eu estou falando que é o produto? Você vai dar uma senha para ele e ele vai armazenar no banco de dados deles. Então, só para vocês terem uma noção básica de quanto tempo você demoraria para ser hackeado. E aqui eu dou vários exemplos de senha. De senhas verdes, que são as melhores. Aí, o que que eu posso dizer de senha? Quem aqui tem a mesma senha para um monte de sistemas e produtos? Vou dar um conselho. Utilize uma metodologia para se criar senha para todos os sistemas e produtos para que você não seja hackeado. Porque a grande probabilidade de ter os seus dados já vazados na internet é mais de 90%. Isso sendo otimista. Porque as notícias do ano de 2022 falaram que 220 milhões de pessoas brasileiras vazaram informação. Então, a probabilidade de você estar dentro dessas 220 milhões é muito grande. Como eu faria para criar um plano de senha para qualquer site com senha diferente? Por exemplo, eu sou paulista, mas eu gosto de Minas, Minas Gerais. Então, parte da minha senha fixa vai ser Minas Gerais. Para mim ter uma senha segura, eu preciso ter letras em caixa alta, letras em caixa baixa, ou maiúsculas e minúsculas, números e caracteres especiais. O que que eu faria? Sou paulista e gosto de Minas. Minha senha vai começar como Minas Gerais. Tudo junto, o M maiúsculo, o G maiúsculo de Minas Gerais. Números, colocar 12, meu número da sorte. Um arroba, eu quero criar a senha para o Facebook. Colocaria lá FA, de Face. Minha senha do Face, está feita. Agora eu vou criar a senha do LinkedIn. Minas Gerais, o M maiúsculo, o G maiúsculo, o 12, o arroba e o LI, de LinkedIn. Então, eu nunca vou esquecer a minha senha e não vou ter senha repetida para nada. Essa é uma técnica. E cada um tem essa lógica e invente a sua. Por que que eu não recomendo nenhuma ferramenta de cofre de senha? Porque as notícias recentemente, um dos cofres mais famosos foi hackeado. Dizem que não foi todas as senhas, mas quem vai saber? Então, é melhor você fazer a sua lógica de proteção de senha. Esse site aqui é muito legal. Esse vocês podem chegar nele e colocar lá o seu e-mail ou a sua password. E ele vai... Se ele ficar vermelhinho assim, corre que você foi hackeado. As suas informações já estão disponíveis na internet. E o que que você vai fazer? Você primeiro vai trocar a sua senha. Segundo, vai olhar aqui que ele vai colocar a lista de todos os sites que você teve dados vazados e vai lá e verificar se aquele site é relevante hoje para você ou não. Se eu preciso ter meus dados ali. Se eu não tiver necessidade, eu vou lá e cancela a conta. Caso eu necessite, eu vou lá e troco a minha senha porque aquela senha já foi comprometida. Agora, a conta de e-mail. Quem tem aqui a conta de e-mail no celular, no tablet, no notebook, o mesmo e-mail. Lamento informar que se o seu e-mail for comprometido, há a probabilidade de um miliante saber já qual é o seu celular, qual é o seu e-mail, qual é a sua chave do Pix. Se a senha do Pix, a chave do Pix fosse a sua conta de e-mail. Então, eu sugiro que façam uma conta exclusiva, exclusiva para o celular. Exclusiva para o celular. Para que o seu número de telefone não fique amarrado a um celular, um número de, uma conta de e-mail que você utiliza na empresa ou na sua vida pessoal. Segundo passo, separe a sua vida pessoal da sua vida profissional. Não use os mesmos credenciais para isso. Por quê? Porque se eu comprometer a minha senha de e-mail num desses provedores de e-mail, eu vou poder ter uma vulnerabilidade nos bancos, vou ter vulnerabilidade nas minhas redes sociais. A mesma coisa, se ele envasar da rede social, pode comprometer o banco, pode comprometer os meus e-mails. Quem aqui guarda documento dentro do e-mail? Se o seu e-mail for hackeado, o miliante vai ter lá a sua foto da sua RG, vai ter lá sei lá, a sua carteira de vacinação, você vai estar dando insumo para que ele crie uma conta no mínimo numa fintech e abra uma conta e faça um financiamento no seu nome. Aí você vai receber um boleto em casa e nem vai saber por quê. Ele pode também registrar celulares para aplicar esse golpe lá do pai, eu mudei de número e me empresta aí, me faz um pix. Então, tome cuidado em guardar a informação dentro do e-mail. Se você for fazer isso, pelo menos compacte essa informação e ponha uma senha na compactação. Isso vai dificultar que o miliante oportunista consiga ver seus dados. Tem gente que guarda no e-mail a senha de e-mail inteira da empresa. Aí o miliante olha, olha, tem lá do banco de dados, tem do provedor de todas as senhas do e-mail, tem do chefe, for fazer isso, compacte o arquivo com zip, com raro e põe uma senha. Vai ficar protegido. O oportunista não vai pegar seus dados. o mesmo site eu consigo ver porque eu vi a minha senha eu vejo também se o meu e-mail foi comprometido. Lá vocês viram que uma senha minha antiga foi comprometida e aqui um e-mail não. redes sociais. A gente não tinha ideia de quantas redes sociais tem no mundo, não está todas, porque cada país cria a sua própria. Lembra lá que eu falei atrás no Cinti que eu tenho que delimitar o escopo? Se eu estiver procurando uma pessoa da Colômbia, provavelmente ela não vai usar o Facebook, ela vai usar redes que tem na Colômbia. Tem um site que eu falei que são ferramentas que eu não vou divulgar que eu consigo saber quais são as ferramentas de cada país. Porque os profissionais da cyber inteligência criaram isso e disponibilizam para todos os profissionais. como tem lá na Rússia, tem a VK que é idêntica ao Facebook com maior número de membros do que o Facebook, só que é russa. Aí, o que que as redes sociais causam? Principalmente na pandemia causaram aí uns efeitos psicológicos muito grandes. Muita gente ficou deprimida, teve problemas de depressão, tem que fazer terapia. Por quê? Porque a rede social a gente vai ver mais para frente que tem o antes e depois da pandemia. Mas só vou dar uma palhinha. Ela teve, por exemplo, muita gente sendo cancelada, que antes era o dislike, agora o cancelado. Às vezes o meu vizinho cancelou, meu melhor amigo, isso causa problemas aí. Às vezes a gente não está com o psicológico bem estruturado e ele fica abalado. então muitos psicólogos ganharam bastante dinheiro. Estão ganhando, aliás. Aqui as duas fases da rede sociais. Ela era usada para, no começo, para nos dar informação, para nos conectar com pessoas de todo mundo para gerar aquela falsa sensação de conforto, que a gente é bonito, que a gente tem mais dinheiro que os outros e aí por aí por diante. Também nos gerava estresse quando a gente era criticado, nos gerava indignação, nos gerava ira quando a gente via maus tratos ou alguma coisa do gênero. nós recebíamos e promovíamos críticas e tinha lá várias notícias falsas. E o que mudou isso na época da pandemia? Fraude. A fraude está imperando hoje nas redes sociais. acabei de falar uma aqui do WhatsApp que se ele capturar o seu telefone pode fazer registrar o número ou falar criar um novo número ligar para o seu pai e falar pai, olha o carro quebrou me faz um pix para pagar o borracheiro e assim por diante. Sem falar do deep fake que agora ele faz até sua voz e está ficando meio complicado. E o que é fraude? Fraude eu obter vantagem sem ter que utilizar a vítima. Sem ter que eu interagir com a vítima. Isso é a fraude. Ele usa os meios tecnológicos tudo aquilo que eu falei no começo da Ossint de como eu levanto formação humilhante vai fazer. Ele precisou de você? Fisicamente? Não. Ele colocou uma arma em você? Não. Ele interagiu com você? Não. Ele só usou tudo aquilo que você deixou disponível para ele. Dispositivos móveis. Tem aí o tablet, o desktop, notebook. Quem aqui já comprou um notebook novo ou um desktop e criou e seguiu aquilo que os fabricantes falam next, 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 next para ele instalar e ficar bonitinho. Todo mundo faz isso. Aquele usuário que você colocou lá é o que tem maior poder na máquina. É o administrador. Então, se eu clicar num site malicioso num link que me mandaram, quem abre o WhatsApp web na máquina e pega aqueles links curto, você não sabe para onde ele está te relacionando. Então, ele pode estar instalando alguma coisa na sua máquina. E, você abrindo isso com o usuário administrador, o que vai acontecer? Aquela coisa vai instalar. O que que eu sugiro para vocês? Crie um usuário padrão, sem privilégio nenhum e usem esse usuário para todas as suas atividades, tanto profissionais quanto pessoais. Por quê? Quando você quiser instalar um joguinho, alguma coisa, ele vai te pedir a senha do administrador, mas você vai estar consciente que é você que está instalando e o que você está instalando. Ninguém vai estar fazendo isso para você. Isso também serve para o iPhone nem tanto, mas para quem usa Android, eu sugiro que coloquem dois planos de senha, um para bloquear a área de trabalho e o outro para bloquear a aplicação. Por que isso? Vou falar de São Paulo e algumas capitais que os miliantes estão roubando o celular que está com o Waze no painel do carro. Normalmente aquele celular tem conta, ele tem N coisas WhatsApp e coisas importantes para você, só que quando ele pega aquilo lá, o Waze por padrão, ele não bloqueia o celular. Então, quando eu pegar aquilo, eu vou ter acesso a todas as suas aplicações. Então, eu vou conseguir fazer, acessa seu banco, acessa seu WhatsApp, acessa seu Face, é o Tik Tok e o que você tiver lá. Se você colocar só a senha da área de trabalho, num caso de uma abordagem do miliante pessoal por furto ou roubo, o que vai acontecer? Ele pode te ameaçar, na verdade, roubo. Ele vai te ameaçar com uma arma ou te intimidar, depende do tamanho da pessoa, e você vai desbloquear a área de trabalho. e ele vai ficar contente e vai sair e vai embora. Se você não tiver bloqueio de aplicação, ele vai ter acesso a aplicação de qualquer maneira. Então, você coloca lá um app locker, que é o que eu utilizo dentro do Android, ele vai bloquear as aplicações. Não vai deixar ninguém clicar. Quando você entrar no WhatsApp, ele vai pedir senha. Se entrar no banco, ele vai pedir senha. É uma proteção a mais. E aí a internet das coisas. E aí que mora o perigo. Quem tem Alexa em casa? Todo mundo sabe que é Alexa, né? Eu acho que é um dos maiores perigos que a Alexa está estando em casa. Porque por padrão você já autoriza ela a te escutar. Porque você fala com ela, até o cachorro fala com Alexa. Na casa da minha cunhada, como o pet de estimação fica sozinho, quando ela fica agitada, ela começa a latir, a Alexa entende que o cachorro está latindo e toca música calmante para o cachorro. Então, tudo que você faz ela está te monitorando. Onde está essa informação? Aquilo que você falou lá no seu quarto com seu marido ou sei lá, com quem você queira ter falado qualquer coisa, ou falou mal do seu chefe, etc. Está tudo guardado na internet. Câmeras por IP, smartwatch, hoje, vários crimes estão sendo elucidados pelo uso do smartwatch. A OSINT e a área de forense computacional pegam o smartwatch e conseguem rastrear vocês. Vou falar uma coisa que muita gente não sabe. Um celular, mesmo sem chip, ele fala com as torres de celular. então, não adianta você achar ah, eu tirei o chip, vou lá cometer um delito que não vou ser rastreado. Você não vai ter a localização próxima, mas no meio de uma investigação como um todo, aquilo já é uma prova. Ah, eu não tive perto. Ele sim, você passou pela antena tal, pela antena tal, pela antena tal, pela antena tal. Não tem essa. E a Apple, mesmo desligado, ela ainda fala com a casinha. Então, tome cuidado. Aí a gente tem as lâmpadas, tem fechadura, máquina de lavar. Então, quanto mais treco desse a gente coloca em casa, mais vulnerável nós ficamos. Porque os miliantes estudam isso. Antigamente, o que que o ladrão precisava? De um pé de cabra. Hoje, ele precisa de um tablet, precisa de um celular, e precisa da internet para falar qual o código que eu vou destravar uma trava. Como que eu vou burlar uma segurança por biometria, tem tudo na internet. E aqui é só fazendo uma demonstração que tem coisas que são com cabo, outras sem cabo, e por aí vai. E aí, quem faz compra na internet aqui? Todo mundo, né? Na pandemia, então, choveu. Vou falar, esses dados aqui não é do site Metrópole que eu vou falar. Eu só vou falar porque todo mundo por Brasil e região conhece e vê fofoca lá no portal do Metrópole. quando eu entro no site portal do Metrópole, eu vejo lá as reportagens e lá embaixo eu tenho um mosaico parecido com esse aqui. E o que que isso diz para o usuário? Que essas informações aqui são seguras, são de gente com credibilidade. Eu vou mostrar para vocês que um desses anúncios, que é do sapato que eu estava querendo comprar, não é tão seguro comprar nesse site. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque hoje o que manda é o dinheiro nos patrocínios. Então eu pago, humilhante paga para aparecer no Facebook, ele paga para aparecer no Instagram, ele paga para aparecer nesses mosaicos, ele paga para ele ser o primeiro, o segundo ou terceiro no ranking de pesquisa do Google. E daqui a pouco ele está fazendo isso no site GPT também. Se já não faz. aí eu fiz uma pesquisa, no final eu vou falar qual o site que eu utilizei. Eu fiz uma pesquisa desse site e aí já seguiu os alertas aí. Reclame aqui sinalizando muita reclamação. Outro detalhe, mas isso é técnico, mas o usuário comum deve saber como pesquisar isso. O tempo de registro do site então não compre nada com menos de três anos do site que vai dar ruim. A probabilidade de ser fria vocês vão ver que alguns sites são criados ontem. Humilhante cria porque é 40 reais, 60 reais ele pega o seu documento falsificado que você deixou dentro do e-mail, deixou dentro do whatsapp, deixou no computador ou deixou na impressora quando você imprime na empresa e não pega a impressão ele pega isso e cria um documento vai lá e registra. Então ele vai criar um registro e você vai pagar por isso no futuro. aqui são os sites que eu fiz a pesquisa primeiro o site confiável o segundo registro BR que ele me fala o tempo que tem de criação do site e o último ele testa se o site não tem vulnerabilidade de vírus trojã ou rancor não quer dizer que no 98 antivírus que ele tem lá não possa ter ainda isso aí porque segurança 100% ninguém te garante então isso aí pode bater foto pode copiar e aqui eu estou pesquisando no registro BR e ele me fala quanto tempo está o registro criado aí eu vou falar aqui um pouco dos hábitos da rede nós utilizamos para publicações para o nome de usuário para ter e-mail para ter imagem para participar de fórum para dar likes em sites e conhecidos e para fazer buscas tudo isso aqui que a gente citou fica registrado de alguma maneira dentro no mínimo do seu browser todo navegador ou browser seja ele qual for ele tem uma opção lá dentro de apagar os dados de navegação então entra na configuração opções de segurança e escolha para ele apagar as configurações de navegações assim que você sair do browser ou do navegador ele isso vai te garantir segurança só não falei que não existe 100% segurança em nada mas já vai mitigar de alguém pegar um cookie não vou entrar em detalhe mas o hacker a primeira coisa que ele faz é que ele pegar informações que está dentro do cookie do navegador e vai estar lá o que você navegou o que você buscou quem já pesquisou sobre um produto e quando você menos espera veio um monte de anúncio falando eu pesquisei o sapato e apareceu lá anúncio de sapato porque ele está lendo suas buscas através do cookie é nisso que as ferramentas de busca ganham dinheiro e aí o que o meliante ou quem opera o ocinte consegue quais são seus hábitos ah eu vou todo domingo para a igreja ah eu vou para para a reunião sei lá do rótaro e tal data toda data eu vou para a empresa todo dia às 8 da manhã isso é prejudicial porque você deixa tudo isso na internet um outro dia eu como eu eu vi um 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 delegado especialista em ocinte que ele disse a melhor forma de você matar a sede do seu ego de mostrar seu carrão novo de mostrar que você esteve aqui na campus party que você tem uma empresa qualquer coisa do gênero estava lá na em miami é dizer estive miami estive na campus party estive no shopping porque quando você fala eu irei para o shopping eu estou no shopping você está abrindo uma vulnerabilidade de você ser assaltado de você ser sequestrado porque você está falando do seu hábito se ele já sabe como você anda qual é o seu carro que horas você faz as coisas concorda que você já falou para ele onde você vai estar eu estou indo para o shopping aí vamos esperar lá no shopping mas se eu falar eu estive no shopping olha eu comprei meu sapato meu tênis de 5 mil quer dizer eu ostentei matei minha sede de ostentação mas não estou falando estou no shopping comprando meu tênis de 5 mil porque o miliante vai estar te monitorando de alguma forma e vai saber que você está lá que você tem dinheiro e vai acabar sendo uma vítima e você deu essa informação para o miliante você vai dizer quais são os seus amigos quem são os seus familiares que é o principal porque todo mundo vai lá obrigado tia pelos parabéns beijo tia oi maninho tem lugar que maninho é para qualquer coisa mas tem lugar que maninho é irmão então tem que tomar cuidado com esses tratamentos outra coisa é colocar nos seus contatos telefone da mamãe telefone da tia telefone do filho você está também fazendo uma uma correlação de praticamente todo mundo que te relaciona com você vai te falar suas preferências religião e aí por aí vai suas senhas suas opiniões local de trabalho muita gente vai lá tira foto dentro da empresa tira foto ah estou aqui hoje olha meu look olha minha marmita nova ah não sei o que alguma coisa do gênero e sua vida financeira né é legal a gente poder demonstrar que a gente conquistou bens etc etc mas hoje infelizmente tem pessoas boas e pessoas ruins eu deixei para comentar um segundo item que estava lá abaixo de escrito do que é o Cint tinha um outro item lá quem utiliza o Cint as pessoas de bem e as pessoas mais intencionadas então nós temos que pensar nas pessoas mais intencionadas porque normalmente se você não fizer nada para uma pessoa de bem ela não vai virar uma pessoa mal intencionada mas os seus amigos normalmente vão ser pessoas bem intencionadas mas os miliantes já são por natureza mal intencionados aqui eu fiz uma pesquisa com meu nome na internet sem muitos recursos e ele me deu uma gama de de Marcelo Carrion apenas um sou eu notaram que não viram minha foto aí por quê? porque eu não divulgo minha foto quem tem meu WhatsApp vai ver que está um boneco lá que eu peguei do shopping de Taguatinga que ele era do do presépio eu bati foto de um dos reis magos e essa é a minha foto aqui os dois locais que eu pesquisei e ele me trouxe dois sites que eu estou com um um e-mail novo que eu fiz só para palestra e fiz duas pesquisas para verificar se não tinha e ele tinha me cadastrado e ele já me mostrou então por aí vocês notem quanto maior a vida de vocês na internet mais dados vai estar visível para os miliantes aí vocês vão falar algumas ferramentas são pagas são mas o miliante vai pagar porque vai ter retorno eu acabei de falar que ele paga para criar um domínio ele paga para fazer muita coisa aqui é um site que o pessoal de Ocente utiliza para fazer correlação de CPF CNPJ nome telefone com qualquer coisa que você já se relacionou por exemplo eu tenho um telefone ele vai me mostrar todo mundo que se relacionou com aquele telefone vai me mostrar todo mundo que já se relacionou com o CNPJ da minha empresa quem são essas pessoas os sócios vai me dar o telefone dos sócios quando eu criar no sócio vai quando eu clicar no e-mail vai me mostrar os sites que eu já me relacionei tem uma ferramenta importante isso daqui foi feita por uma pessoa do TJ de São Paulo não está disponível para o público mas o miliante pode fazer isso porque os dados estão na internet lembra que eu falei já estão lá só vou relacionar porque você já falou o nome do seu pai você já falou o nome da sua mãe já deixou seu celular em algum momento em algum lugar o seu e-mail por aí vai antes de eu falar dos sistemas operacionais eu vou falar do problema da chave Pix chave Pix é muito boa mas depende qual for a chave que você criar você vai estar dando vulnerabilidades imensas e humilhante normalmente alguns usuários criam a chave Pix com o que? com CPF quando eu tenho CPF o que eu faço? eu pego o CPF que a pessoa me deu vou num banco simulo um Pix o que o banco vai me falar? o nome completo da pessoa e a conta já tenho já tenho duas informações com base numa que você me deu com base nesse CPF eu consigo pesquisar muitas outras informações e vou achar seu telefone provavelmente vou achar seu carro provavelmente vou achar outras coisas que você não queira que eu ache outros põem a chave Pix com e-mail o que que eu vou conseguir descobrir? que provavelmente aquele e-mail você usa pra quase tudo e também vou conseguir saber seu nome o que que eu indico? crie uma chave Pix que o próprio banco cria é um hash é uma chave que eu não você não consegue nem dar pra alguém falando mas você vai lá copia ó a minha chave é essa aqui ou manda pro ZAB pra ele ele vai utilizar aquilo ponto você não vai abrir vulnerabilidade nenhuma agora se você dá seu CNPJ ele vai ver os dados com o CNPJ eu vou naquele consulta que tem vários sites aí é o CNPJ ele vai dar todos os sócios e aí eu vou navegando na sua vida então são coisas que a gente usa pra facilitar nossa vida mas estamos dando a arma pro inimigo existe alguns sistemas operacionais que fazem com que você possa ficar no anonimato ouviu que eu disse possa tem o Linux Parrot por que que eu sugiro essa distribuição de Linux não de outras porque ele é mais fácil que tem ela foi desenvolvida pra segurança e ela tem uma ferramenta que é um botãozinho que você clica que chama a North Surf ele vai fazer que você fique anônimo não só o seu navegador mas a ferramenta como um todo então eu indico essa ferramenta que é um sistema operacional Linux aí tem a ferramenta o outro sistema operacional que é o Kali eu consigo fazer isso com ele mas eu tenho que ter uma experiência técnica Microsoft Windows eu não recomendo você fazer esse tipo de coisas principalmente entrar na Dark Web porque ele tem algumas vulnerabilidades tem dois sistemas operacionais específicos pra isso o Ronix e o Kali e o Tail só que esse também requer uma especialização pra você criar um pendrive bootável pra inicializar a máquina você faz tudo que você quer na Surface na Deep Web quando você arranca o pendrive e rebota a máquina sua máquina tá normal e nenhum rastro e pra quem tem um Mac por que que eu digo que o Mac é um pouquinho seguro porque ele tem lá dois planos de senha tem a senha do usuário normal e quando você quer instalar qualquer coisa ele te pede uma senha mais elevada pra instalação e aqui eu quero fazer um alerta que apesar da lei no Brasil já tipificar em vários artigos do código penal fraudes e outros crimes da era digital era um pouco difícil um um juiz ou um júri de te condenar se você tivesse um bom advogado porque as leis eram adaptadas eram interpretadas então um bom advogado ele procurava brechas agora as leis elas vêm bem minuciosas ela tá falando aqui ó que é o principal deles que eu acho não precisa você tá conectado em nada pra fazer uma fraude pra dar prejuízo pra alguém ele vai te penalizar e tem aqui ó de quatro a oito anos se você for pego então não existe anonimato no mundo digital então seja aquela pessoa de bem não seja a pessoa mal intencionada porque tem lei que vai te alcançar perguntas boa tarde no caso eu gostaria só de conversar um pouco sobre a LGPD é que assim eu trabalhei no IBGE esse senso agora aí teve essa grande questão do CPF que tinha uma parte que tava exigindo aí tinha como proteger dessa questão porque assim o IBGE era uma instituição assim que dá credibilidade pra pessoa passar o CPF só que no caso a pessoa que tá trabalhando ali a instituição não tem esse controle sabe e tipo assim não tem essa essa questão se aconteceu uma fraude e saber se a pessoa se foi a pessoa assim e como se protegesse no caso de pessoas que utilizam de instituição de credibilidade mas que a pessoa que tá trabalhando com aquela instituição tem em segundas extensões pelo que eu entendi tem duas situações uma o indivíduo se passando por um funcionário do IBGE infelizmente não tem como se proteger porque já teve várias palestras aqui que você nota que você pode fazer hoje com um recurso de uma impressora se você falsifica dinheiro você falsifica um crachá mas os dados que os programas estruturantes do governo solicitam da população já tá previsto dentro da LGPD que nós somos obrigados a passar esses dados e ele já prevê que eles vão utilizar esses dados para algumas coisas quando você entra no portal govbr ele já te fala que ele vai utilizar seus dados para linkar com DETRAN com INSS com SUS e por aí vai então já tá amparado na lei agora quanto ao caso de um falso funcionário isso pode acontecer em qualquer empresa se você conseguir fazer um crachá e a sua empresa não tem lá um controle de acesso onde além do crachá tenha um RFID eu colocar o crachá ele abrir a catraca então se fosse só um crachá desse aqui sem o QR Code fica muito fácil de ludibriar uma barreira física mas o RFID bloqueia isso? não se você quer melhorar tem que ter uma biometria ou facial ou biométrica você vai lá coloca o dedo então já dificulta é 100% seguro? não existe 100% segurança mais alguma pergunta? eu queria te perguntar sobre esses sites que vazam os nossos dados e tem algum meio da gente entrar com ação contra esses sites porque é por meio deles que a gente perde as nossas senhas hoje a partir de 2018 mas a lei LGPD só foi implementada em 2021 com força o objetivo dela é punir essas empresas e eles têm um protocolo de 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 comunicar todos os envolvidos desses vazamentos depende do que for vazado aí você tem que ver se com com um agente do judiciário um advogado as ações que são pertinentes porque normalmente se você for envolvido em algum algum golpe você vai ter que ter essas provas e tem todo um ritual para ser feito isso no sábio www.educa.com.br tem a cartilha de como você proceder perante os agentes da lei o que fazer e lá tem um passo a passo o que você tem que falar para o escrivão o que você tem que fazer com o facebook com o instagram com com as operadoras quando isso acontecer tem essas informações lá mais alguma pergunta o que hoje em dia a gente consegue rastrear os nossos boletos pelo dda só que as telefonias acontece muita fraude de fazerem planos de telefone celular e tal nos nossos nomes com dados aleatórios só que os boletos deles não são registrados no dda como que a gente faz para a gente conseguir rastrear esse tipo de coisa porque vai ter cobranças vai ter gente que vai fazer empréstimos não é rastreado pelo por exemplo pelo dda como que a gente faz para a gente descobrir que alguém fez alguma coisa com o nosso nome hoje você já tem empresas de advocacias que já te auxiliam nisso tem os profissionais específicos para poder fazer essa pesquisa para você isso eu aconselho não vou te indicar programa nenhum porque da mesma forma que você pode estar achando que você não está sendo invasivo você pode estar sendo invasivo e pode tomar um processo lembra que eu falei que você então mas às vezes pesquisa isso num local que não era para você estar fazendo por exemplo tem data broker disponibilizando dados de todo mundo na internet se você fizer uso dele você está sendo conivente vou falar uma coisa que é gravíssimo que é punível de lei hoje a partir de 2021 você compartilhar imagens se a pessoa não autorizou você passar a imagem igual aquele vamos fazer aquela pessoa famosa você está correndo um risco gravíssimo de ser penalizado por que? ela está fazendo maus tratos com animais com idosos você tem que pegar aquilo e denunciar com os órgãos competentes não repassar isso na sua rede porque pode ser que aquilo seja uma uma deep fake e aquela pessoa pode apanhar pode ser morta etc e você e todos aqueles que você repassou vão ser cúmplices disso e a lei apoia isso agora 2021 teve ajuste disso não tem interpretação é lei entendeu? eu aconselho procurar procurar e outra coisa que eu me recordei agora em relação a algumas algumas empresas o law enforcement que é a área que ele tem lá para aplicar a lei ele só aceita comunicação de agentes da lei então o advogado ele tem um contato de um agente da lei que vai fazer isso tem vários escritórios que fazem isso aí eu aconselho você fazer isso mais alguma pergunta? aqui eu vou falar de uns cursos que está disponibilizado na minha plaquetinha aqui que eu vou passar para vocês aí quem quiser a WB Educa foi onde eu falei aí que tem um um passo a passo de como proceder se você for hackeado nas redes sociais for clonado ou ter a mão fantasma do seu whatsapp tudo aí dentro da WB Educa são a escola são de delegados eu faço curso aqui recomendo tem cursos aí que vocês vão poder ter desconto que vocês não vão conseguir fazer porque são só para a gente da lei mas o cupom aí ele tem curso de Linux de Dark Web da Redditor e por aí vai e para quem gosta da área de cibersegurança recomendo o DSEC lá do do professor Logato também estudo lá um dos melhores cursos lá o curso aqui de pen teste profissional são 500 videoaulas e 200 laboratórios não e a prova final são acho que 12 horas direto de prova então não é para aventureiro esses cursos aqui não é eu vou estudar para ser não você tem que se dedicar mas vocês devem ter alguns amigos que gostam desses temas aí então pode passar a vontade muito obrigado Obrigado.